Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Hoje saiu uma melhoria 85+, então fica comigo até o finalzinho do vídeo pra você ver o que eu vou tirar. E aí vamos falar aqui se tá valendo a pena ou não e se fazer esse DNA. Hoje a EA fez alguns anúncios, o primeiro deles é que amanhã teremos os indicados ao TOT, os atacantes. E aí ela deve ir revelando os jogadores indicados dia após dia. A votação sai no dia 10 e se encerra no dia 17. Então ao que tudo indica, no dia 21 teremos o início do evento TOT. Juntamente com isso a gente deve ficar uma semaninha ali sem nenhum evento após a finalização do Headliners, tá rapaziada? Uma outra parada que aconteceu aqui hoje são os indicados ao POTM da Premier League. Temos o Cancelo, o Madison, Martinelli, Maison Malt, Odegar, Hillman Sun, eu nem sei se é assim que fala o nome dele, então vou chamar só de som, e o Harain Sterling. Vamos dar uma olhada aqui então, João Cancelo deu uma assistência e um gol, então assim, pra lateral, né, números legais. O Madison fez três gols, deu uma assistência, números bons também. O Martinelli, três gols e duas assistências, então se for olhar por número o Martinelli na frente. O Maison Malt, quatro gols e três assistências, então pra mim o Maison Malt na frente. O Odegar, três gols e três assistências, o pessoal tá no dois mesmo, hein? O Son fez quatro gols e deu uma assistência, eu acho que por número de votos, eu acho que o pessoal vai votar mais no Son, mas a nossa votação representa apenas 10%. O Sterling fez cinco gols e deu uma assistência, caraca, tá apertado, cara. Tá apertado aqui, o Sterling veio na seleção da semana, né, mais de uma vez, se eu não me engano. Então assim, eu não ficaria surpreso se viesse ninguém, eu acho que eu vou votar no Sterling por ter feito mais gols e por ser um jogador mais usável na atualidade que a gente teria, né. Mas, cara, eu não confesso que se viesse qualquer um desses aqui, eu não me assustaria, todos estão com números muito bons. Eu vou votar no Sterling, o link pra você fazer o seu voto tá aí na descrição. DMs de hoje, tá, rapaziada? Tivemos aqui o Potem M da La Liga, que é o Juanmi, pra quem não viu, já tinha vazado. Tivemos o DME 85+, Upgrade. E tivemos também os DMEs de Grands Confrontes. O Juanmi é apenas um DME, tá, rapaziada? Vocês vão precisar de um cara da La Liga, um informe em classificação geral 73, a química 75. Essa é a mais em conta entre 20 e 30 mil coins. Pra mim, o Juanmi é uma carta bem okzinha, tá? É um cara que tem números legais, mas é muito barato. Então vocês vão ver aqui que esse cara não tem especialidades, mas a velocidade dele é boa. Finalização dele é boa, passe curto dele é legal, agilidade dele é boa, cabeçada legal, salto legal. Deixa um pouquinho a desejar na estamina, na força, na agressividade. E também por ser um cara 3, que o 3 de perna ruim. Pro meu time, esse jogador não serve. Mas pra times mais iniciais, pra mim é um prato cheio, tá? Então, por exemplo, esse jogador deve chegar lá no dual topo. Pra jogar de ponta ou pra jogar de atacante, eu devo fazer ele. Então, assim, pra mim, pelo preço, é um jogador ok de se fazer, caso você esteja em uma divisão mais inferior, ou caso você não se importe com o jogador ter 3 de skill e 3 de perna ruim. Porque isso aqui foge do meta, tá? O meta é pelo menos 4x4. Mas aí, como lá no dual topo é a zoeira total, eu vou fazer esse cara, porque pra mim ele serve pra um subzinho, consegue fazer lá muito bem, eu acho que deve ser agilzinho. E pra mim, ok. Pra você que escolher fazer esse cara, eu utilizaria Falcão, pra melhorar ali um pouquinho a agressividade e a força, mas não muda muito, ou o Caçador, tá, rapaziada? Que vai melhorar ali a velocidade e a finalização dele. Pra mim, é uma cartinha bem legal, barata também, por um ENE com 83, um informe. Acho que todo mundo tem isso aí no clube. O DME 85+, tá na tela aí pra vocês. Vocês vão precisar de um informe, que a classificação gera 83, a química 55, entre 20 e 28 mil coins. Eu tô fazendo esse DME, rapaziada, simplesmente por ter as forragens, porque pra mim é um DME muito caro. É um DME que tá saindo aqui, quanto que eu falei pra vocês? É 28 mil coins, né? Quase 30. Então vocês vão ver aqui, ó, que do Hakimi pra cima paga, do Naruma paga, né? Sumo paga. Então você tem que tirar pelo menos um cara 89+, pra poder pagar o seu DME e servir pelo menos como forragem. Ou tirar algum jogador headliner, ou tirar algum cara da seleção da semana de overall alto, né? Tirando isso, os únicos que pagam aqui são Evapeno, E-Market, Ronaldo, Messi, o resto aí fica tudo mais ou menos. Então, assim, não é fácil tirar, tá? Só jogadores ouro são mais ou menos 120, sem contar os headliners e também os informes. Então é bem difícil de ter um retorno em relação a esse pacote. Eu vou fazer por ser um elenco 83 e um informe, somente por isso. Juntamente com isso aqui, rapaziada, eu já vou aproveitar e falar um pouquinho de mercado. A gente deve ter uma alta em 82, 83 e 84. E provavelmente também alguns informes devem valorizar. O restante deve continuar ali na mesma, ou talvez ter alguma quedinha, porque afinal de contas não vem nada pedindo um overall tão maior. Grandes confrontos na tela pra vocês. Resolução total vai te dar um mega pacote. Pra mim vale demais fazer. Temos Vila Real vs Atlético de Madrid, que vai te dar um pack eletro pequeno de jogadores. Temos o Eithart vs Dortmund, que vai te dar um variado. Temos o Inter vs Lazio, que vai te dar um prime pequeno. E temos o Lyon vs PSG, que vai te dar um prime eletro. Vídeo real tá na tela aí pra vocês, tá, rapaziada? Essa aqui é a mais em conta do momento. Vocês vão precisar de um jogador do vídeo real, ou do Atlético de Madrid. Clubes no máximo 6, nacionalidades no mínimo 3, classificação geral 71, 71 a química 70. Essa é a mais em conta entre 5 e 11 mil coins. Mais uma na tela aí pra vocês. O Eithart vs Dortmund. Vocês vão precisar de dois jogadores desses clubes, um de cada, ou dois do Eithart, ou dois do Dortmund. Essa é a mais em conta, tá, rapaziada? Tá saindo de 5,400 PS, PS4 e PC, 6,300 na Xbox. Na tela pra vocês aí agora, Inter vs Latium, né, que é Inter vs Lazio. Vocês vão precisar de dois jogadores desses times, da Série A no mínimo 5, do mesmo clube no mínimo 3, raros no mínimo 1, classificação geral 75, química 85K em todas as plataformas. E finalizando com chave de ouro, Lyon vs PSG. Vocês vão precisar de um do Lyon, um do PSG, da mesma liga no mínimo 4, raros no mínimo 1, classificação geral 77, química 85, 6,400 PS4, 700 no Xbox e no PC. Então esse foi todo o conteúdo que a gente teve em relação ao Fifão hoje, vamos abrir o nosso pé. Vamos lá então, deseje no sorte, deixa nos comentários qual foi o jogador que você tirou, e caso você queira aparecer em um vídeo aqui no canal, filma de ladinho e me manda lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Rapaziada, eu tinha prometido pra vocês trazer um vídeo do react dos icons no Domingão, eu devo trazer, mas não é todo mundo que vai aparecer já nesse domingo, porque eu devo ter bem uns 150 vídeos de IconMid. Então eu vou distribuindo isso ali durante a semana, nos finais de semana, pra que todos vocês possam aparecer, tá? Vamos lá então, deixa eu ver se não tem mais prévia, acho que as duas prévias ali já foram geradas, não vai mudar nada, só daqui 6 minutos, não tivemos novos packs de prévia. Vamos lá então no pacote 85+, que eu quero tirar um cara handliner, e... ocaute. Meu ocaute do ruim. Português, zangueira, Rubem Dias, não pagou, tá? Pra pagar, tem que ser 87+, não é que paga por ser negociável, né? Pra pagar, que você deixaria de comprar um cara desse overall no mercado. Então o meu não pagou, e o de vocês? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, é nóis, aquele abraço, tamo junto, e eu fui. e eu fui.